Quando eu era jovem, eu ia muito a candomblé, a partir de 18 anos de idade, o que me chamava muita atenção eram as danças. E eu, observando a dança, ainda não entendia nada, mas me chamava a atenção toda aquela parte coreográfica das danças. E muitas coisas eu fui aprender muito, muito, muito tempo depois. Inclusive que Oxumare, junto com Oxum, Xangô e Elegua ou Legba, são os orixás da dança. São os orixás que traz através da dança mensagens e muitos mistérios. Então, um dos mais difíceis, sem dúvida, é Oxumare ou Dombala Oitu ou Domba Oitu. Por quê? Porque ele simboliza a cobra. Ela simboliza a versatilidade, o movimento, a mobilidade, de uma forma geral, nas pessoas que estudam dança, a forma acadêmica. De eles verem o meu orixá, deles verem o meu rodum, deles verem o meu encantado, deles verem o meu inquis. Então, eles dão certas classes, classificações, e realmente eles vêm. Mas, para nós, Oxumare, ele é o que a gente chama a mobilidade. Ele é aquele que leva os nossos recados do Aie, que é a terra, a Oru. Ele é em forma de arco-íris, que na realidade é Oxumare, o que quer dizer para nós, que somos de origem Nagô. Nós cultuamos Oxumare, aquele que é o arco-íris. Nós cultuamos aquele príncipe, que é um sábio, aquele príncipe que é um babalaô. Oxumare, para a gente, ele é muito silencioso. Tem horas que ele gosta de conversar, e tem horas que ele observa. Na realidade, ele não gosta de conversa, ele gosta de observar. Então, ele tem uma similaridade com Dão e Do, ou Dâmbala ou Do. Quando você canta as cantigas para Oxumare, o arco-íris, sempre tem, a gente fala das cores, a gente fala do céu, a gente fala da chuva, porque ele é muito ligado à chuva. Ele é ligado à riqueza, à prosperidade. Ele é ligado à renovação. Ele é ligado à renovação das belezas, das cores. E na minha cultura, do meu lado, o lado Nagô, a sua origem, de fato, é a origem do povo rum. Mas a gente sabe que existe a situação que a gente chama social, histórica. Você fala da associação histórica de povos, nômades, povos que saíram, povos que caminharam, povos que andaram e pararam em determinados locais por algum tempo, continuaram sua jornada e adquiriram, então, saberes daquela cultura, daquele povo que eles encontraram. Então, quando você fala na minha casa de Oxumaré, você fala do arco-íris, você fala do adivinho, você fala do jovem babalau que conhece segredos e talismãs. Você fala do jovem que é de Nanã, filho de Nanã, mas você não fala que ele é o jovem filho de Nanã, você fala a cobra, filho de Nanã. Agora, do lado de Urubá, você fala Oxumaré, o príncipe que foi criado por Iemanjá, o príncipe que foi criado por Mamiuatá, o príncipe que foi criado por Iaolokum. Então, faz-se uma grande familiaridade nas suas danças e nas suas histórias. São muitas histórias. Eu poderia contar uma que eu gosto muito. A história é a seguinte. Uma mulher tinha um filho que nunca podia ver fogo. Todas as vezes que esse jovenzinho de três anos provavelmente encarava o fogo, ele tinha aquela vontade de entrar no fogo. E ele entrava, mas, porém, a sua parte humana sofria porque ele ficava todo queimado. ele não sentia dor porque era a parte dele do pequeno Deus poderoso. Mas a sua pele, a sua parte física ficava toda queimada e ele era todo deformado, completamente deformado. Só o seu rostinho era humano. Só o seu rostinho era puro. Só o seu rostinho era liso, mostrando a sua origem. mas todas as vezes que essa criança entrava no fogo, ele ia se deformando cada vez mais. E era muito sofrimento para a sua mãe quando saía com ele preso às costas e todos paravam e ficavam olhando porque chamava muita atenção. Então, ela foi consultar o Babalaú e perguntou ao Babalaú o que eu faço? Olha o meu filho como é todo deformado. Todas as vezes que ele vê o fogo, ele entra dentro do fogo. Então, o Babalaú disse, é a natureza dele, mas existe um jovem que mora na floresta que tem um segredo que é capaz de curar o seu filho. Aí ela disse, e como eu chego lá? Você vai chegar através de pessoas. Só assim você vai chegar até ele. Então, ela pagou o Babalaú o devido, o devido custo a ele. Então, o Babalaú pegou muitos bozos e a mulher foi embora. Esta mulher se arrumou com uma grande cabaça, imensa cabaça. Botou uma grande quantidade de bozos. Botou uma grande quantidade de fios de linha que ela mesmo havia produzido. Fios azuis e fios vermelhos. Então, ela colocou a cabaça, amarrou seu filho às costas, botou um grande facão na cintura e seguiu seu caminho. Então, ela foi perguntando às pessoas se conhecia um jovem e cada um foi lhe dando mais informações, mais informações. E teve uma pessoa que disse sim, eu vou dizer uma coisa a você. Esse jovem, ele tem uma grande trança, o seu cabelo forma uma trança muito comprida e ele tem uma bata cheia de talismãs e ele é muito silencioso desconfiado e desconfiado e ele mora numa casa no final dessa estrada. Ele mora na floresta. Então, a mulher agradeceu, deu muitos buzos a esse homem. Quem seria esse homem? Só poderia ser Legba, que deu uma informação tão perfeita. Então, ela foi, deu buzos a ele e aí seguiu, este homem seguiu. Então, ela lembrou, entrou na floresta e de fato, ela achou uma casa dentro da floresta e ela teve a seguinte ideia, botou, tirou o menino das costas, botou no chão, botou tudo que ela trazia no chão, imediatamente ela pegou sua grande faca e começou a cortar muitos, muitos pedaços de arbusto, fez uma grande cabana, peseu a palha, cobriu a cabana e botou o seu filho dentro e se sentou. Começou a fazer coisas que qualquer mulher faz e quando foi de tarde, a sua atenção foi chamada por um jovem e passou. Ela observou o jovem, o jovem não olhou para ela, o jovem passou em direção à sua cabana. então ela observou que ele tinha uma bata com muitos talismãs e tinha uma longa trança. Então, ela tinha achado o jovem adivinho e ela então logo pela manhã acordou muito cedo, fez suas obrigações e esperou o jovem passar e quando então o jovem estava passando, ela lhe saudou e disse Senhor, Senhor, olha o meu filho, ele é todo queimado e Fá disse que eu lhe procurasse. Meu filho não pode ver o fogo, todas as vezes que vê o fogo, ele fica todo queimado, olha como está o meu filho. E o jovem olhou para o menino, olhou para a mãe e disse a senhora confia em mim? Ela disse sim, eu confio, então me entregue seu filho, eu cuidarei do seu filho, durante sete dias você vai me ver sair e voltar, mas não pode me perguntar nada sobre ele, você fará isso? Ela disse sim, eu farei. Então, imediatamente ela entregou o seu menino e o jovem voltou para a sua casa e ela não viu o jovem sair. E ela chorou muito todo aquele dia e toda aquela noite. E durante a madrugada ela foi intuída a fazer um grande tear. Então, muito cedinho, ela foi para a floresta, tirou muitos galhos de árvore e fez um tear em frente à porta. E começou então aqueles fios de algodão, ela começou a movimentar e fazer muitos fios. Foi quando ela viu o jovem passar. Ela ficou silenciosa, mas lembrou do que ele lhe disse. Não me pode perguntar nada. E durante sete dias, ela começou a fazer um tecido muito lindo. E quando ela termina de fazer o tecido no quinto dia, ela guarda na cabaça, vendo todo dia o jovem ir e voltar. ir e voltar. No sexto dia, ela faz belos colares, muitos adornos, muitos brajás, ela faz coroa, ela faz coisas belíssimas. E no sétimo dia, ela está sentada e vê quando o jovem sai e vai na direção dela e diz venha mãe, venha ver seu filho. E pegou ela pela mão e levou até dentro da sua cabana. Quando abriu a sua cabana, ela olhou que ela era muito maior do que se via do lado de fora. O que foi que ela sentiu? O encantamento que eu chamaria. e ela olhou, ela viu muitas cabaças, muitas coisas que ela não conhecia, mas que ela sabia o que significava. E sentadinho tinha uma criança que ela não reconheceu. E ela olhou, olhava tudo e o menininho olhava fixamente para ela. E ela então olhando sem perguntar, olhou para o jovem e ele então, eis o seu filho. Ela não reconheceu, ele estava totalmente mudado. Ela só reconheceu o olhar, porque ele não tinha uma mancha na pele. Ele estava todo curado, um menino muito lindo. Então, ela agradeceu ao menino jovem e disse, muito obrigado, meu filho. você curou, eu tenho uma coisa para lhe dar. Aí ele disse, sim, minha mãe. Aí ela colocou o menino nas costas e pegou o jovem pela mão e tirou de dentro daquela casa, daquela cabana. E levou até a casa de palha que ela tinha construído. Botou o bebê no chão sobre o pano e abriu a cabaça. quando ela abriu a cabaça, ela tirou um belíssimo pano azul com listras vermelhas. O pano tinha a cor azul celeste e ela vestiu o jovem como um rei e o jovem ficou lindo. E ela pegou todas as coisas que ela tinha feito, todos os brajás, todas as forceiras e adornou o jovem todo. E colocou uma coroa e quando ela o coroou com aquele belíssimo adê, ela cantou pra ele. Alaca Mó Boru Lodadeu Uxumar Riu Ela diz, a sua roupa tem a cor do céu eu te coro com uma coroa de dinheiro e você tem as suas cores brilharão mais do que o sol. Então, ela está dizendo Alaca Mó Boru Lodadeu Lodadeu Uxumar Então, ela disse e o senhor Urubá Em memória disso, nós também cantamos Dan Sudã Dan Sudã A índio arrobou E a becê-la-lê Marreuá Dan Sudã Dan Sudã A índio arrobou E a becê-la-lê Marreuá Dan Sudã Dan Sudã A índio arrobou E a becê-la-lê Marreuá Marreuá Dan